Música Os usuários da saúde pública em Anápolis terão mais um benefício. Na terça-feira, 27 de outubro, a Câmara Municipal aprovou um projeto da vereadora professora Gely Sanches. Ela quer a divulgação dos plantões médicos em todas as unidades de saúde e também na internet. Bem, não é apenas pedir a escala de serviço de algumas unidades. São de todos os prestadores de serviços para a Prefeitura Municipal de Anápolis. Aqueles que prestam serviços e até no sentido de fazer justiça. Quando nós ouvimos nos meios de comunicação, nós vemos aí a quantidade de atendimentos que são realizados no hospital municipal, hospital de urgência. E nós ficamos questionando e a população às vezes fala que no hospital não tinha médico, que não tinha um médico lá. E o médico estava lá trabalhando, exercendo a sua função. Então nós estamos pedindo com essa lei para que seja publicado na portaria dos hospitais toda a escala dos médicos plantonistas naquele dia com as especialidades. E também o responsável pelo plantão, a chefia do plantão com a enfermeira responsável por aquele plantão nas unidades médicas de Anápolis. Todos aqueles prestadores de serviço. Para que quando alguém da população for procurar esses locais para atendimento médico, eles possam saber quem está ali trabalhando e como vai ser o atendimento que ele vai receber. O projeto também obriga a divulgação dos salários dos servidores. Exatamente. Nós sabemos que tem uma lei já nacional que fala que todo servidor que recebe com verbas públicas, esse contra-cheque, o valor recebido tem que ser postado em sites específicos, em sítios específicos. Então nós pedimos também que seja publicado mesmo, porque nós aqui aprovamos, nós aprovamos verbas que são destinadas a parceiros, a prestadores de serviços para a prefeitura municipal. Então nós queremos saber de que forma que está sendo empregado esse dinheiro. E assim como o nosso salário, como o salário de todos os servidores são postados em sítios próprios, que os salários também desses profissionais, que eles sejam também postados em sítios próprios para acompanhamento, não só da Câmara dos Vereadores, mas também de toda a comunidade para saber de que forma que está sendo empregado as verbas destinadas à saúde no nosso município. Os mais beneficiados com o projeto da vereadora são os usuários. Para os médicos será uma forma de dar transparência aos seus serviços. Com certeza, nosso objetivo é sempre defender a população e no sentido assim de dar mais transparência, dar mais transparência ao trabalho, dar mais segurança também para o profissional da saúde que está ali desempenhando e desempenhando de forma muito coerente, de forma muito veemente, de forma muito responsável o seu serviço. Então nós queremos que esse profissional que está desenvolvendo de forma responsável esse serviço, que ele seja valorizado e que seja reconhecido pela população.